Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, então vamos voltar com essa SSX, vamos fazer as loop style aqui, porque a gente já tá pro nisso também né, e ir mais rápido também, as missões, pra gente subir nossa porcentagem, nosso level, pra gente terminar essa série logo né, que tá bem próximo do final aí, faltam acho que dois níveis só pra terminar, a Pro Master e o nível lendário né, depois disso a gente vai tá terminando, mas é coisa rápida, é só a gente fazer essas missões aqui, as que sobrarem né, primeiro a gente faz os loop style de a corrida, que no caso são as estrelas lá, os eventos, e depois a gente faz os raioszinhos né, que são os shreds, no caso as missões, então vamo lá então, loop style aqui, vamo lá, aqui no último vídeo lá, a gente tá com a prancha de 300k tá, é a melhor prancha, tipo assim, manobra, então, vai ser melhor ainda pra gente fazer isso daqui, ah nem vi por quantos pontos fazer, ah tá, são 512 mil, que a gente precisa tirar, coisa fácil né, esse aqui vira ficar porcentagem ali da fase também, isso é muito pouco, eu comprei alguns monstros também, já nem lembro mais qual que são, vou testar aqui agora, beleza, tá, esse aqui já tinha, ah tá, esse da, de cavana, que é uma letra, caraca, corto demais, vamos lá, tem mais um também, acho que é o, o applejack, esse aqui ó, isso é muito da hora também, falou isso que eu comprei no vídeo anterior, Então vamos lá, velho Tiramos aqui mais De 100.000 já Boa Isso aí, filhão 100.000 de combo, hein É muito difícil cair com essa prancha, velho Só se der um molinho aqui mesmo Deixa até cair o combo ali, ó Quando dá merda Já caiu já Boa Isso aí, filhão Agora, hein Nossa, ia fazer mais um ainda, velho Eu tô até no som mais do chão, não, velho Muito louco essa prancha Muito rápido Boa Boa Só não acho que é o poder, mano Olha lá, não tinha um som do chão, não, que ainda mais que tava bem claro Olha lá Pedi 101.000 de combo, cara Vai mole Olha lá Boa 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 vamo lá nossa velho 16k de combo, 21k quase que o monstro né, pra aqui não ficar muito barato falta 59k 48 50, falta 55 beleza 3, 2, 1 e... boa, guitarrinha som da guitarra, som de primeiro lugar tranquilão mas a prática aqui é muito boa cara, provavelmente não perco nada nenhum evento com ela mesmo se eu cair uma hora crucial, tá ligado? a prática vai ser bem melhor pra fazer recuperações que é muito boa tanto na corrida quanto quanto no... quanto no desloop style quanto no desloop style quanto no desloop style ainda mais ainda mais pra ter uma boa... um bom desliso né, então... corre bem vamo lá vamo lá, vai acabar aqui em baixo já 162 a mais vamo ver se vai ser no mesmo lugar pra começar as fases vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Apenas ele! Apenas ele! Beleza! 10 segundos! Bom, o recorde seria 1.301.000, né? Meu Deus! Então vamos lá na round final agora Pra te consagrar esse bagulho aí Agora são... 23.000 a mais, né? Eles eram 517, agora são 33... 523.000 Beleza! 26 no caso, ou 16 no caso Nossa, tô ruim de matemática Nunca fui bom na verdade Tô ruim de matemática Eu sou ruim de matemática Vamos lá Ah, mentira que não peguei dinheiro Olha só, hein Não vou fazer não Não sei nem estar o chão, mano Nossa, nunca vim aqui Ah, achei que ele ia rampar, mano Nossa Quebrei a cara Boa Perfeito, hein? Nossa Muito rápido, velho Muito boa essa frente Se você acha que essa aqui é melhor, mano Aguardem pra ver a série Daqui uns episódios Você vai ver qual que vai ser a melhor prancha Seria o mesmo, velho Pode achar que não, mas existe uma bem melhor que essa aqui, hein, galera Nossa Eita Eita, porra Que isso, hein Vamos lá Acabou Boa Ai Deixa eu pegar aqui o bucha, né Pra encher tudo Fazer aqui de novo Ó Ó Perfect, mano Sem repetir a manobra, hein Então esse aqui não tem ainda Isso também não Tá, faltam Quatro monstros, né Do que eu tô sentindo aqui Que a gente tem que fazer quatro Que não saíram Então, beleza Tô vindo a próxima aí Já dei pra comprar alguns A gente vai já pegar os monstros e tudo, né Aí vai ficar o melhor que ficar completo, praticamente Tranquilão, favorável os aços Boa 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 filhão, uou Deixa eu cair com o meu sucesso Vamo lá Toca aqui, tá 3, 2, 1 Boa Aí o combo galera Tão em primeiro, hein Já Foi até tranquilo, Silvio Subside aqui Nada de ruim Se soltasse bem mesmo Dá pra pegar o recorde fácil, cara Mas eu nem procurei recorde não Tô jogando de bobeira, tá ligado? Até que eu tô muito animado também V2 agarrou de novo, cara Aqui De gravar Master League agora É pra tá gravando Master League agora No lugar do SSX, né Mas V2 agarrou de novo, cara Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Boa Eu não tô falando muito, cara Porque Desanima muito Isso V2, cara Atualmente Deu tudo errado pra mim, tá ligado? Materialmente Deu muito estressado também Porque Nós vamos seguir aqui Sempre tem alguma interrupção, tá ligado? Sempre que eu vou tentar gravar Tem alguma interrupção, velho Sempre que eu tô tentando aproveitar com o canal Tem alguma interrupção, velho Sempre que eu tô tentando aproveitar com o canal Agora esses dias aí o notebook tá ruim, velho Eu não basta do PC ter ficado ruim O notebook também ter ficado ruim agora Tipo Na hora que eu vou upar vídeo no YouTube É Tipo assim Chega 38% Assim Enviando Aí ele para, tá ligado? Ele para Aí depois ele fica um ótimo travado Aí depois ele volta Tipo Tipo Mas ele volta dos 5% Tá ligado? Aí tipo Não vai pra entender nada, mano Aí ele fica Ele tem que ficar enviando o vídeo mais 5 horas em seguida, mano Até ele Tipo Até ele divulgar, tá ligado? Eu achei que era A memória do computador Que tava consumindo demais Tinha alguns vírus ali Que chegam Tipo Eles chegam Sorteira Tipo Como é que fala, velho? Tipo Ele chegou assim Stealth, tá ligado? Digamos assim Chega um Stealth Ele chegou com a mim E fica no computador ali É Ocupando sua memória E Tipo assim Quando eu vou fazer alguma coisa Os vídeos ficam travando Por causa disso, entendeu? Quando vocês ficaram Muitos de vocês Sabe que ficam reclamando De caso de delay Essas coisas O que acontece? Não era quando eu fico gravando Essa travadinha que dá no vídeo Não era quando eu gravando É porque É por causa disso mesmo, tá ligado? Fica ocupando muita memória Esse notebook aqui tem memória Memória RAM de 2GB E Ele tem 82 bits Então ele não usa a memória toda Então É pouca coisa Entendeu? O que o vírus usa é bastante coisa Então tem que ir lá Dar control Control Alt Del E encher lá no Gerenciador de tarefa E fazer um monte de bagulho Lá para Para o vírus Tá ligado? Beleza, então vamos fazer um trick off aqui ó Uma missãozinha aqui Que é fácil né? Bom, fazer 225 mil na frente do maluco Não sei quem é Mas tem que fazer 225 mil na frente dele Mas tem que fazer 225 mil na frente dele Mas tem que fazer 225 mil na frente dele Então vamo lá Só bater contra aí mano Que eu tô meio enjoado também de Corridas e Slope Styles né Então vamo lá Ó, vamo lá Eu nem sabia mano Esse é trap E aí cara, beleza? Desculpa mas eu vou te ganhar mano Eita porra Dei mole Deixa eu olhar não, já enchi o monstro Mas eu vou mandar pra aquela fase da árvore, mano, com certeza Poxa, colher Nooo, mandaram pra fase da árvore, cara, sabia Eu tenho que fazer 25 mil pontos Então tá, né Fazer do meu próprio jeito, só um bagulho aqui Boa filhão Aí o combo, mais combo melhor Tô vendo que quando vem 5 mil pontos de diferença já Ele faz pontos não, pô Não é pelo menos igual os personagens principais, né Ah, caí, velho Vamo lá Uma rampa, por favor Boa Nossa, velho Tô falando que ele tá fazendo pontos, mas a gente tá 62 mil já, velho Tava 95 agora há pouco, cês viram Boa 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 Goddamn Sai da frente, mano, a gente vai ficar na frente só pra atrapalhar, velho é chatíssimo e nós acabou de ser o combo lá eu tô com 75 mil os calcão como é muito importante né o mesmo a gente se sente com que raio Vamos lá Trinta e seis, véi Trésimo e sexto Vamos fazer mais um Get Trick aqui, então Agora vai ser Get Trick com Alegra, véi Igual no episódio três, né No episódio três eu fiz um X1 com ela também Agora ela tá fazendo mais um X1 de novo, véi Então vamos lá Mas só que no episódio três foi Trick Off, né Tá até no título, Trick Off com Alegra Então é isso aí Agora é o Get Trick, Get Trick pra quem não sabe É uma disputa de pontos, beleza Tipo o que eu fiz agora Só que essa não tem limite, não tem Tipo, não tem pontos, é Especifico pra você ganhar, pra você fazer Diferença e ganhar Isso aqui é livre O ponto de ponto que você quiser, mano Então vamos lá Isso vai ser bom pra mim E ruim pra você Isso aí Nossa, atirou os 19.000, meu Deu um pulo só Vai lembrar a bona, véi Alegra e as houve são São mais da hora, véi Boa Ô filhão Nossa, 5.000 já Caiu pra segunda É por isso que o combo é super importante, cara Se você for pelo Por ponte mesmo, normalmente Você nunca vai conseguir ganhar Boa Nossa, me tem Nossa, ah Eu tava torcendo pra não bater o bagulho vermelho, cara Ah, perdi o combo todo, cara Que merda Isso aí tem o outro mil diferença Nossa, ela tá fazendo um ponto, cara Eu vou ter que pegar ali embaixo Não tem jeito Ela me forçou isso, cara Ela tá aqui já também Ela tá parada ali, né Ah, ela deve ter dado o voto aqui nesse túnel Beleza Vamos lá, véi Caraca, 132 mil diferenças Essa parte aqui não tá pelando, cara Não tem como não Eu estou embora Ou só me for voa e você não vai ter quatro mil diferença a bater de novo agora eu vou bater ali mano vira para trás e aí nossa ele foi nosso jeito para trás tá bom 15 e 16 mil diferença acho que nem se eu deixasse se eu ficasse parar deixasse o tempo rolar a ganhava mas você já tá uma pelona assim engraçado que ela tá fazendo ponto pra caraca ali mas tu olhar para ela tá fazendo nada como esse jogo é roubado para os personagens principais ninguém consegue tirar ponto tanto ponto assim é impossível eu acho que ela tem uma combate é muito pedacinho tá ligado eu vou surdo de uma vez só que ela se tirasse os 30 mil meu ali só de uma vez aí se dá para aceitar a bola ela se interessa fazendo pontos na realidade e não por roupa do jogo está aí eu segundo só vai acabar oito sete cinco quatro dois dois um a mulher tá saindo falando por aqui espero que você tenha gostado não esqueça de deixar seu like e seu favorito para ajudar beleza então é isso aí valeu falou e até a próxima esquecer ai não esquece de conferir os canais parceiros aí embaixo na descrição beijo então é isso aí galera é nóis